Senador, presidente, senador Eunício, senador Lauro, senador Paim, senador Flecha Ribeiro, Brasil, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação, pela rádio Senado e também na TV Senado. Senhor presidente, estamos voltando de um período carnavalístico e estou muito ávido para poder entender os números do carnaval, das ocorrências policiais, dos estupros, dos sequestros, das mortes, dos atropelamentos, que ficaram como rastro na festa do carnaval. Quero fazer dois registros muito importantes. O primeiro deles é que amanhã eu estou pedindo para às 17 horas uma reunião com a frente da família, senador Paim. Vossa Excelência, que é defensor dos direitos humanos, aliás, referência na defesa dos direitos humanos, nós temos um pastor iraniano condenado à forca no Irã. Condenado à forca porque é cristão e não está disposto a abrir mão da sua fé. Na época da cortina de ferro, há muitas histórias de pessoas que morreram por professar fé cristã. Por isso criou-se aquela mística de que o cristianismo matava cristãos e a pessoa precisava abrir mão da sua fé, ser ateu para manter a sua pele. E tantos, naqueles dias, pagaram com a própria vida. Me lembro de uma história, senador Paim, que li no livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Aquele líder é preso, colocado numa cela, numa solitária, e espancado todos os dias, e na sua narrativa, porque ele sobreviveu cortado com navalha, ele era levado espancado no pátio do presídio para poder negar da sua fé e dizer onde estavam os irmãos, que normalmente estavam em cavernas, escondidos, para que eles pudessem serem mortos, os cristãos, ou, no mínimo, abdicados da sua fé, por causa do regime. Essa história me comove muito, porque ele conta que, num determinado momento, eles acharam a família dele e levaram para o presídio o filho de 13 anos. E começaram a espancar e o menino foi cortado a navalha na frente dele, no pátio. E já tinha mais de 5, 6 anos que ele tinha visto a família, saiu, deixou aquele menino com 7 anos de idade, 6 anos. E viu o filho agora sendo sangrando no pátio do presídio. E colocaram ele para ver a cena, para que ele ficasse constrangido, sofrido, e resolvesse falar. E ele disse, naqueles dias, das imposições que lhes davam, que colocava sobre ele, uma delas é obrigada a comer as próprias férias. E ele disse que ao chegar no pátio do presídio, num domingo de manhã, ele calculava que era domingo pela manhã, eles começaram a cortar o menino a navalha, o menino começou a sangrar, sangrar, sanador e eu nisso, e sendo espancado, o menino olhava para ele, ele de longe, sem poder chegar perto do menino, e o menino foi obrigado a comer as próprias férias diante do pai. E perguntaram a ele, agora é hora de falar? E ele olhou para o filho e disse, é meu filho, eu vou falar. Eu sou seu pai, você é meu sangue, eu não suporto ver você morrer dessa forma, e eu vou ter que entregar a todo mundo. Está no livro Torturados por Amor a Cristo, e ele diz que o filho de 13 anos levanta os olhos, sangrando, machucado, olha para ele e diz, papai, não seja um traidor do evangelho, deixe que eles me matem, e eu morrerei dizendo que Jesus é minha terra natal. Quem sabe seja essa a convicção desse pastor iraniano, Jesus é minha terra natal, que está sendo condenado a forca. Então nós estamos pedindo, senador Flecha, amanhã pela frente da família, e vossa excelência que pertence à frente da família, senador Paim que pertence à frente da família e quer assinuar a frente, senador Eunício, uma audiência com o consul, com o embaixador iraniano, para intercedermos. É verdade que eles podem ter as suas regras, mas nós entendemos que no mundo livre, e nós temos autoridade para isso, porque no Brasil nós respeitamos a fé islâmica, nós respeitamos a confissão de fé islâmica, nós respeitamos as vestes, o comportamento, as tradições, esse é um país laico, um país democrático. E eu penso também, senador Paim, pedir ao presidente Lula, que é um cristão, que é católico, que interceda junto a Ahmadinejad, com quem ele tem uma boa relação, por causa das relações comerciais Brasil-Irã, assim como ele intercedeu a pedido dos Estados Unidos na questão da usina nuclear, para que se tenha clemência e as pessoas tenham a possibilidade, não desrespeitando, porque ninguém tem esse direito, mas respeitando a todos, mas de confessar, de respeitar na sua confissão de fé, na sua profissão de fé. Então eu pretendo amanhã fazer esse pedido de audiência, e pretendo também na Comissão de Direitos Humanos, fazer um convite ao embaixador iraniano. Ele vai aceitar se quiser, mas eu acho que seria elegante, de bom tom, ele vir e nos dizer o porquê desse pastor estar sendo condenado à forca. Já por três vezes foi suspendida a sua execução, foi suspensa a sua execução, as informações que tem, e que ele nos informe melhor. Porque é num mundo moderno, senador Eunício, que nós estamos vivendo, não se comporta mais esse tipo de coisa, de alguém ser apedrejado, de alguém ser enforcado, por causa de confessão de fé, senador Flecha. Por isso, eu amanhã tomarei essa atitude, eu amanhã, com a frente da família, farei esse ofício para que ele nos receba, e também amanhã pela manhã, ou não sei se é amanhã ou na quinta-feira, que nós nos reunimos, na quinta-feira, a nossa Comissão de Direitos Humanos, para propor duas coisas, Vossa Excelência. Primeiro, é que, senador Paim, nós o convidemos para vir à Comissão de Direitos Humanos, e vou propor a Vossa Excelência que crie a subcomissão de enfrentamento à pedofilia e abuso de crianças na Comissão de Direitos Humanos, porque passar da CPI e da pedofilia são diversos os casos que precisam de acompanhamento, e o melhor lugar é a Comissão de Direitos Humanos.